Correndo irei pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai A toda minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em Ti Diga pra Ele, adore a Ele Eu quero estar na casa, meu Pai Correndo, meu Pai Tudo que eu preciso, meu Pai Ó meu Deus, te adoramos, Pai Vivo só a Ti